Me dá! É a minha vez! Ah não, Polly! Eu vou jogar primeiro! Últimas notícias! Um tsunami está chegando à cidade! Isso é um desastre! Todos nós vamos morrer! Ah! Tsunami em nossa cidade? Você viu isso? Ah! Isso é um horror, Jack! Estamos mortos! Não podemos fugir do tsunami! Mas podemos nos esconder em nosso porão! Vá primeiro! Vamos lá! Polly, como você está aí? Ah! Já está aqui! Cuidado, Jack! Esse porão é muito bonito! Porém um pouco sujo! Eca! Teias! E aranhas também! É demais! Eu tenho que limpar tudo aqui! Jack! Eu preciso de água agora! Ei, irmã! Há muita água lá em cima! Jack, não faça isso! É perigoso! Você está bem? Sim, mana! Você pode começar a limpar! Temos um convidado não convidado aqui! Jack, é só um peixe! Você não vai nadar para longe de mim! Eu vou te pegar! Esse é o Jack! Ah, bem! Deixe-o brincar! E as meninas grandes podem fazer a limpeza! Bem, agora estamos falando! Você é mágica! Obrigada, Jack! Ei, peixe! Pare! Ah, Jack! Agora vamos mover as coisas ao redor! O porão ficará ainda mais aconchegante! Jack! Pegue! Espere! Olha o que eu encontrei! Uau! Tão misterioso, certo? E se abrimos essa porta? Empurre pra cima, Jack! Estou tentando, mana! Oh-oh! Houve um pequeno acidente! Sem problemas! Vou consertar agora mesmo! O bom e velho chiclete sempre ajuda! Ótimo, Jack! Vamos! Tudo parece estar em ordem agora! Mas é melhor não tocar nessa porta! Ufa! O porão está seguro de novo! Polly! Você viu isso? Talvez possamos fazer um sofá confortável! Vamos remover as teias de aranha primeiro! Jack, me ajuda! Estou a caminho, mana! O assento está pronto! Só falta a parte de trás! E aqui está! Coloque no lugar! Ficou bom! Mas o sofá precisa ser macio! O que vamos fazer? Ah! De onde é isso? Tão macio! Vamos fazer um estofamento com eles! Pode deixar, Polly! Grampei! Bom! Coloque esse cobertor fofo em cima! Eu amei, Jack! Esquecemos das almofadas! Adorável, não é? Oh, uau! Mas ainda não terminamos a limpeza! Essas flores estarão aqui agora! Uau, Jack! Você viu isso? Temos nossa própria janela para o mundo subaquático! Fascinante! É melhor do que qualquer televisão! Então, espere aqui! Eu volto em breve! Há tantas coisas interessantes na sala secreta! Há até brinquedos! Todo mundo! Coloque seus cintos de segurança! O campeão está aqui pra ganhar! Ops! 91! Isso é excesso de velocidade! Agora você precisa de um pneu sobressalente! Por que não fazemos uma mesa comum com um pneu velho? Desafio aceito! Mestre Jack começa a trabalhar! Pinte primeiro! E depois decore! Essa será uma mesa de rosquinha! O estilo vem em primeiro lugar! Agora papel colorido! Corte! Continue! A cobertura está pronta! Decore nossa rosquinha! Jack! O que você está fazendo aqui? Você chegou bem na hora, Polly! Coloque as caixas aqui! E nossa mesa estará no topo! Jack! É tão legal! Eu não sabia que você era tão criativo! Mas ainda precisa de uma bancada, certo? Assim é melhor! Todas as bugigangas caberão na mesa! Jack! Você ouviu isso? Ai, Deus! Estou com medo! O que tem aí? Acalme-se, mana! Vamos descobrir agora! Então isso é... Hug Wug! Como ele chegou aqui? Não nos coma! Nós somos legais! Mas Hug tem muito a fazer! Ele não tem tempo pra se esconder em um porão! Ufa! Ele foi embora! Há tanta coisa legal no baú! Jack! Precisamos disso! Vamos decorar a parede com luzes! E as molas do arco-íris! Você gosta disso? O antigo porão parece incrível! Grandes designers trabalham aqui! Uau! Mas ainda há muitas surpresas na sala secreta! Polly! Agora podemos praticar esportes! Essa bicicleta está como nova! Tente alcançar, irmã! Eu não vou, Jack! Eu ainda tenho que fazer meu cabelo! Ah, qual é o problema? Eu disse funciona! Talvez algo esteja errado com a energia! Hora de verificar! Nada! O secador de cabelo não serve pra nada! Mas ela tem um irmão que adora andar de bicicleta! Jack! Eu preciso de eletricidade agora! Sem problemas, Polly! Funciona! As leis da física funcionam mesmo durante o apocalipse! Agora sempre terá luz aqui! Mas conseguir eletricidade é tão cansativo! Jack, mais uma coisa! Meu telefone está morto! Volte pra bike! Quando o tsunami acabará! É tão chato no porão secreto! O console favorito não está aqui! Polly! Eu tenho uma ideia! O que você está fazendo, Jack? Você vai ver! Ei! Cuidado! Pronto! O que acha da minha invenção? E não se esqueça do controle remoto! Isso vai mudar o mundo da ciência! Vamos fazer um teste de TV adesanal! O que tem no guia de programa hoje? Vamos ligar as notícias! O tempo está prestes a melhorar! Segurem firme, pessoal! Muito obrigado! Boas notícias não acontecem muito! Uma ótima desculpa pra ouvir música! E agora a música latina quente no ar! Chega de dança por hoje! Há um filme de apocalipse na TV! Um terrível tsunami na cidade! Mas os personagens principais não têm medo de nada! Eles também construíram uma sala secreta no porão! Você não vai se cansar da TV! Mas seria melhor se houvesse uma geladeira com comida nesse porão! Jack, eu vou fazer uma coisa! Alô? Queremos sua maior pizza! Endereço? O porão secreto, é claro! A entrega já chegou! Polly, eu vou levá-la! Ei! Estamos aqui! Nadie! Sinta-se em casa! Apenas me dê a pizza! Uau! E vocês são tão legais! Vocês têm sorte! Mas eu tenho que trabalhar! Aproveitem sua refeição! Ah, sim! O jantar chegou! Você pode realmente comer essa pizza? Não entre em pânico, Jack! Vamos secá-la! Pronto! Aproveite sua refeição! Todos movam-se! É aqui que o campeão faz esportes! Jack, você gostaria de um lanche? Claro, mana! Chips! Tive uma ideia! Uma lata vazia pode ser útil! Em breve ela vai se transformar em um buraco de golfe! Corte um buraco para a bola! E depois coloque fita aqui! E adicione um pouco de decoração! Parece uma casa pequena! Deve ter um teto! A bandeira está no lugar certo! Jack, já estou aqui! Pegue! Ótima ideia, Polly! Vamos fazer um campo de golfe inteiro! Remova todas as coisas extras! Agora haverá um gramado verde! Coloque o buraco aqui! E vamos começar o jogo! Jack, eu sou a primeira! A ideia foi minha! Ok, Polly! Vá em frente! Agora! Consegui! Nada mal, Polly! Mas você não pode me vencer! Agora Jack vai mostrar como se faz! Ele é um verdadeiro profissional! Jack! Algo está errado! Ah! Parece a bola! Ficou louca! Vamos! Ai! Doi! Há convidados não convidados na sala secreta! Quem é? Senhoras e senhores! Entrega de jornal! Tenha um bom dia! Jack, olha! Não há água atrás da porta! Isso mesmo, Polly! O que está no noticiário? Eba! O tsunami acabou! Mana! Temos que sair daqui! Vamos lá! Há uma surpresa esperando por Jack e Polly em casa! Parece que um tsunami passou por aqui! Estamos salvos, Polly! Uh! Devemos fazer limpeza agora! Videogame é melhor! Eu quero ir primeiro! Não, Jack! As damas primeiro! Me dê! Sobreviver a um tsunami é muito fácil! Tudo que você precisa é de um porão secreto! E um grande ajudante! Passar as férias em casa é um crime! Queremos ir pra praia! O que você acha, Jane? É aqui que vamos nos bronzear! Bom lugar, Lily! Tivemos sorte com o clima, não foi? Jane! Acho que estamos com problemas! Há um furacão chegando! Onde estamos, Jane? Uau! Eu não sei, Lily! Mas aqui é lindo! Você está certa! Vamos ficar aqui! E construir uma jangada também! Mas primeiro temos que olhar ao redor! Há tanto pra ver! Câmaras de pneu velhas! É disso que precisamos! E veja o que eu encontrei aqui! Ferramentas! É um verdadeiro tesouro da construção! Vamos trabalhar! Essas tábuas definitivamente serão úteis! Vamos, coloque as tábuas aqui! Isso é o bastante! A jangada será enorme! E precisamos de mais tábuas para manter a base unida! Corte! E colocamos nas laterais! Parece impressionante! E agora a chave de fenda entra em jogo! Fácil! Não se esqueça de mim, Lily! Aqui está! Jane é uma condutora nata! E haverá mais algumas vigas no centro da jangada! Vamos virar de cabeça pra baixo! E continuar a criar! Agora vamos fazer uma moldura de madeira! Mantenha o plano! Vamos precisar de cantoneiras de metal! Observe a prenda, Lily! Prenda os cantos com uma chave de fenda em ambos os lados! Você conseguiu! As vigas já estão no lugar! Então podemos conectá-las em cima! Mas parece meio... frágil! O que faremos? Não entre em pânico! Use muitos parafusos! Perfeito! Agora está bom e apertado! E a travessa fica bem aqui! Aqui está, Lily! Nós conseguimos! Ficou muito bom! Mas ainda não terminamos! Precisamos de mais espaço! Pronta? Vamos mover isso! Agora há muito espaço para criatividade! Eu me pergunto o que mais tem aqui! Ah! Baldes! Isso serve! E Jane encontrou algo legal! Há muitas decorações nesse baú! Jane! Vamos fazer fumes brilhantes! Primeiro pintamos os baldes! Azul e verde! Então faremos os atentos! Coloque as tábuas transversalmente! Noce e pronto! Resta adicionar maciez! Lily! Que tal fazer uma mesa também? E nós temos pernas! Faremos com varas de bambu! E podemos usar uma caixa de plástico em vez de uma mesa! Nossos móveis devem ser os mais claros possível! Uau! Você gosta disso, Jane? Pode apostar, Lily! Agora colocamos a mesa em suas pernas! E nós prendemos com braçadeiras! Você nem precisa de parafusos! E essa corda fará uma bela decoração! Que bem-vindo! É hora de limpar! E agora o personagem principal entra em cena! A jangada de madeira! Não é muito colorida! De que cor devemos pintar? Que tal branco? Essa é uma excelente escolha! O branco combina muito bem com o mar! Não é um trabalho fácil! Mas Lily e Jane não têm medo de dificuldade! É isso que significa trabalho em equipe! Conseguimos, Jane! Muito bem! Mas é muito cedo pra relaxar! As construtoras sempre podem encontrar algo bom pra fazer! Essa malha pode ser usada para fazer um tapete! Só temos que montá-la primeiro! Peixe é uma ótima ideia! E agora tiramos os suprimentos de tule do baú! Cortamos em tiras! E passamos pela malha! Isso é tão criativo! E o peixe está pronto pra nadar! Esquecemos uma coisa, Jane! Onde vamos dormir? Aqui está uma ideia criativa! Em vez de uma cama, usaremos um colchão! Afinal, é uma cama na água! Mas precisamos enclar-la primeiro! Fácil! Vamos fingir que estamos fazendo exercícios ao ar livre! Rápido! Rápido! Ufa! Conseguimos! Ei! Espere! Está faltando alguma coisa nessa cama! Uma cabeceira extravagante! Aguante! Bão ideia! E a parte principal já está no lugar! Basta cobrir com espuma! E colocar um belo pedaço de tecido por cima! Fique acordada, Lily! Precisamos de grampos! Está pronto! A cabeceira está linda! Mas vamos torná-la ainda mais requintada! Vamos amarrar! E agora juntamos tudo! É hora de dar um mergulho! Não posso fazer sem os pneus aqui! Enfie eles! E prenda-os na base pela parte de trás! Certifique-se de que as cordas são fortes! Não queremos naufragar! Jamie! A balsa funciona! Ok! Agora vamos arrumar esse espaço! A cama de concha ficará aqui! Onde você está, Lily? Pegue isso, Jane! Excelente! A cama está no lugar! Que tal uma soneca? Lily! Levante-se! Não é hora de descansar! Lily! Está tão quente aqui! Não está? Eu sei o que fazer! Jane! Precisamos de um docel! Me ajude! Voa lá! Bem-vinda à sombra! O sol não nos incomodará mais! Você gostou, Lily? Do espelho? Isso é útil! Mas não combina com o interior! O que vamos fazer agora? Procurar por tesouros marinhos! Óbvio! Eu acredito em você, Lily! Você consegue! Pronto! Uma ótima piscaria! Jamie! Olha o que eu achei! Uau! Lily! Você é uma feiticeira! Sem magia! Apenas habilidades! Esse não é um espelho! Mas uma obra de arte náutica! Certo! Onde devo colocá-lo? É aí que a mesa vem a calhar! Eu gosto! Móveis inspirados no mar! Harmonia total! Agora mesmo nadando, você pode ter a melhor aparência! Mas não terminamos com a decoração! Vamos colocar os puffs! E o tapete de peixe! Adicione um pouco de aconchego ao interior náutico! Talvez haja algo mais útil no mar! Algas marinhas, Jamie! Que tal adicionar um pouco de verde ao interior? Verde é tão refrescante! Você também pode fazer um balanço! É muito simples! Prenda uma corda e uma tábua no teto! Puxe pra cima e amarre! Nós poderíamos usar isso! Uau! Videira de papelão! Vamos usá-las para decorar as cordas! Quem será a primeira a experimentar o balanço? Mas não faria mal conseguir algo pra comer! Certo! Precisamos de uma área de churrasco! Vamos fazer uma! Não precisaremos mais do cabo da frigideira! E Lily vai cortar a grelha do tamanho certo! Anexamos a frigideira à borda! Lily! Fizemos um bom trabalho! O mar noturno é fabuloso! Essa paisagem é fascinante! Precisamos de mais luz, Lily! Vamos ver o que há na cesta! Lâmpadas! É disso que precisamos! E Lily tem uma guirlanda inteira! Tiramos a tampa de metal da lâmpada! E dentro colocamos a guirlanda! Continue da mesma forma! Até que tenhamos lâmpadas suficientes! As novas luzes são tão brilhantes! Vamos pendurá-las bem no teto! A atmosfera é mágica! Agora nossa casa flutuante pode ser vista de longe! O novo dia está a todo vapor! Hora de levantar! E não podemos esquecer do yoga matinal! Ei, Jane! Como você dormiu? Mas você não pode meditar com o estômago vazio! Jane, temos algo gostoso? Ah, não! Mas nós temos uma rede e o mar! Espere só um segundo! E Jane já está no alvo! Essa é uma captura decente! Frutos do mar no café da manhã! O que poderia ser melhor? Acenda a churrasqueira e coloque os mexilhões na grelha! Jane, quanto tempo mais? Seja paciente! Quase lá! Acho que podemos tirar! Aproveite, Lily! Foi um dia muito longo! Você pode tomar sol e nadar! E nenhum furacão à vista! E quando a diversão na água fica chata! Você pode relaxar nos balanços! Vou brincar na frente do espelho! Que essas férias nunca cabem!